Várias vezes eu perguntava pra ti nas aulas A Evelina, no nível da paz E você no nível do amor Você não sente, mas assim, às vezes uma inveja Uma raiva, alguma coisa de alguém Não, a gente sente Só que é uma coisa que vem e já vai É uma coisa que não fica Aquilo não fica te perturbando A tua cabeça, como se fosse aquele pensamento que vem E fica ali, né? Então, o que eu tô percebendo O que eu percebi com essas dozes Já foi isso, assim E a cada vez que eu recebi a egrégora Na quinta-feira, que eu sempre tava bem disponível Assim, pro processo Aquilo era muito intenso Assim, pra mim Vinha imagens, vinham coisas Assim, que eu sabia que não era uma coisa do Consciente, era uma coisa que vinha lá de dentro Que eu não conseguia, às vezes, determinar Denominar o que era aquilo, mas assim Trazia muito uma Uma explosão, assim, de sentimento De emoções, assim, que aquilo fazia uma limpeza Dentro de mim E eu associo, assim, como se fosse na constelação Que quando a gente tá lá olhando num campo Um tema Aquilo gera, assim Mobiliza uma energia, né? Que traz uma cura E a egrégora fazia a mesma coisa comigo E a egrégora fazia a mesma coisa que eu ligo